O que a gente pode dizer quando a gente vê que um modo de pensamento é todo estruturado em torno de dualismos? Será que só por isso a gente pode descartá-lo como reducionista? Ou será que a gente pode considerar que o dualismo pode ser uma forma de falar por uma totalidade? Meu nome é Rodrigo Guim, sou antropólogo e crítico social e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. A gente vê em vários legados de pensamentos diferentes essa tendência a usar de dualismos para falar da realidade humana ou até cósmica. Muitas religiões como o cristianismo, por exemplo, têm nos dualismos do bem e do mal, como na moral cristã, por exemplo, um dos seus pilares. Outras filosofias, como o taoísmo ou o budismo, relacionam os dualismos a uma totalidade. Quer dizer, ali os dualismos não são os fundamentos, eles apenas apontam para algo que está para além deles. Nietzsche já apontou para nós vários dualismos das sociedades ocidentais cristãs ou sociedades cristianizadas. A cultura secular cristã muitas vezes trabalha com dualismos até mesmo dentro das ciências sem nomeá-los. Sem nomeá-los como dualismos. Portanto, sem reconhecer que estão trabalhando dentro de legados de pensamento muito antigos. A forma dualista de pensar muitas vezes foi até considerada patológica pela medicina ocidental. O ser foi definido como aquele capaz de decidir entre o verdadeiro e o falso, entre o bem e o mal. Mas essas categorias não passam muitas vezes disso mesmo, apenas categorias que tentam reduzir os acontecimentos a similitudes, a homogeneidades reconhecíveis. Michel Foucault diz que uma das características fundamentais da consciência ocidental é o seu modo binário de operar. Esse modo binário vai interpretar, por exemplo, a questão do poder como sendo a de se ter ou não se ter poder, um binarismo total. E se muitas vezes, sim, a gente vê na prática binarismos acontecer em relações de poder, o dominador contra o dominado, Por outro lado, a grande maioria das relações de poder não se reduzem a nenhum binarismo. As dominações e resistências são múltiplas e são contraditórias. Muitas vezes, onde você tem uma resistência, você tem ela se tornando, no mesmo ato dela acontecer, uma dominação. Ou uma dominação só tem o seu alcance devido às formas múltiplas de resistência que a compõem. Assim também é com a questão da verdade. O fato da gente não poder resumir tudo a um dualismo verdadeiro e falso não quer dizer que eles não existam. Ou não quer dizer que muitas vezes a gente não tenha que justamente tomar posições que chamamos de verdadeiras e combater o que chamamos de falsas. A questão é que o que é chamado de verdadeiro ou falso é sempre uma perspectiva, nunca uma validade universal em termos filosóficos para todos os seres. Uma verdade pode ter validade universal no sentido muito particular e é só através do particular que a gente pode afirmar verdades. Isso não é, obviamente, cair num relativismo. A luta contra o absolutismo da verdade ou universalismo da verdade não é a afirmação do relativismo. Porque o relativismo também participa do mesmo paradigma platônico, vamos dizer assim, de que o mundo verdadeiro pode ser separado do mundo falso. A realidade é muito mais imbricada, muito mais complexa do que isso. O tema do dualismo é justamente o tema da dominação da moral em nossa produção de verdade sobre nós mesmos no mundo ocidental e sobre esse mundo em que vivemos. Enquanto houver moralina, a dominância da produção de verdade será a dominância de uma produção dualista, necessariamente reducionista de tudo e de todos. Falamos na oposição entre continuidades e descontinuidades, como se pudéssemos chegar a purezas. A vontade de verdade se expressa nos termos do dualismo, porque haveria uma essência fundamental da realidade que é dualista ou porque herdamos legados de pensamento dualistas. Qual será a questão aqui? Não há uma única resposta a essa pergunta, porque ela depende das culturas das quais estamos falando. A própria vontade de verdade, de demonstração factual do dualismo, como um fundamento da realidade, não pode ser separada da história dos legados de pensamento de uma cultura. A cultura é um ponto-chave. Sem olhar para como há culturas, discursos, subjetividades diferentes que reproduzem ou transformam as relações, modos de pensar, sentir e agir, que são sustentados por dualismos, nós caímos na possibilidade de apenas reproduzir dualismos como se fossem novidades. Dualismos não são coisas, são relações, legados múltiplos e contraditórios. É pela riqueza da linguagem deles que eles se reproduzem. Mas essa linguagem não é nada sem os modos de vida, modos culturais, práticas não apenas discursivas pelas quais eles se reproduzem. Reconhecer e nomear oposições em nós é importante. Mas há sempre o perigo da reificação dos modos dominantes de se pensar e se viver quando utilizamos de formas duais em nossa cultura ocidental dominante. Não existe um manual sobre como podemos responder ou agir em relação aos legados dualísticos de pensamento. Devemos desafiá-los por causa de seu domínio e sua restrição às nossas possibilidades de pensamento e de vida. Então não vai ser só através de uma teoria ou de um apontamento racional que nós vamos estar fazendo o bastante em relação aos dualismos, porque eles são modos de vida, são práticas. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado dessa minha retomada dos vídeos gravados, com sete e tudo, eu estava precisando parar um pouco, parei duas ou mais semanas, mas aqui estou eu de novo retomando o canal com esses vídeos, com textos de vídeo-ensaio que eu chamo. Obrigado aos meus apoiadores na Apoia-se e a todos os outros. Nos vemos por aí. Apoia-se e a todos os outros.